Hoje eu vou ter que escolher entre uma família rigorosa e uma família divertida Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, eu, Vico Baby, terei que escolher, gente, uma família para viver Né, pra ser minha família, né, no caso E eu vou ter a opção da família rigorosa e da família divertida E aí, qual será que eu vou escolher pra ser a minha querida família feliz? Então galera, já se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha pra todo mundo Bora bater a meta aí de 300 likes, hein, gente, me ajuda em bater nessa meta, hein Pelo amor de Deus, deixa esse like aí E galera, vamos lá A primeira família, gente, eu vou passar um dia com a família E eu vou ver como que vai ser, né, morar com essa família Se eu vou querer mais e mais vezes pra ser a minha família oficial E a primeira família, gente, vai ser a família... Ih, gente, já falou, nossa, que atraso É, gente, acho que já deu pra perceber que essa aqui é a família rigorosa Hihihi, ai Oi Sim, estamos aguardando faz tempo Oi Gente, eu acho que eles já estão um pouquinho bravos por causa do meu horário Oi, menininho Ah, mas eles são fofinhos Olha, eles parecem ser fofinhos Eu acho Será que eles são fofinhos? Agora, até que enfim Nossa, mas essa mãe é... Vamos? Sim Eu tô um pouco preocupada, gente Eu não sei se essa ideia foi uma boa Eu tô um pouco tensa Parece que vai ser... Ai Cadê o carro, hein? Deixa eu... Venha, vamos Ai, gente, eu tô com medo Será que vai dar bom isso? Será que vai ser ruim? Eu não sei, gente Eu tô muito na dúvida Eu tô ficando meio... Nossa, que chique, gente O maior carro Ele colocou um carro de funerária Meu Deus, tem um caixão aqui dentro Que povo esquisito Eu não vou entrar aí, não Eu, hein? Eu, hein? Entre filhinha Gente, eu tô com medo desses dois Eu vou entrar, eu vou ficar do lado do caixão aqui Eu tô do lado do caixão Deus me livre Meu pai do céu Eu tô ficando... Nós trabalhamos em uma funerária Ah Tudo bem Que susto Ainda tô um pouco assustada Não se preocupe Ah Ufa Eu tava ficando meio... Ainda tô meio empavorada Mas eu tô tranquila Tô bem Gente, meu Deus Na hora que eu vi esse negócio Eu fiquei assustada Já tava meio em pânico Ai, gente Como será que vai ser a casa? Ai, deve ser uma casa muito bonita Eu tô muito empolgada, gente Acho que vai ser uma coisa muito boa Vamos ver, vamos ver Eles vão ser meus papais Será que vai ser eles? Ou vai ser o da família divertida? Eu tô muito curiosa pra ver o que que vai ser Meu Deus do céu Essa é a casa? Eu achei que ia ser uma casa um pouquinho mais feliz Mas, meu Deus Vamos, meu anjo Ai, meu Deus do céu Eu tô muito lascada Cleusa do céu A gente passou alguma coisa? Meu Deus, gente Eu tô indo Eu vou falar... Eu quero saber onde é meu quarto Quero o meu quarto Uhul Gente, eu tô ficando um pouco tensa Tô ficando um pouco nervosa Ai, minha pressão Ai, minha pressão Meu Deus Quero o meu quarto Uhul Ai, já guardaram até o carro, menina Vamos te mostrar Ai, meu Deus Tô empolgada Eu quero ver essa casa logo Porque eu sou curiosa, gente Cadê? Nossa, mas não tem nada coloridinho Nossa, que tanto de arma Meu Deus do céu Tem até uma academia aqui, gente Meu Deus Tem gelada Eu quero permissão Porque eu tô com fome Ai, eu vou pedir pizza? Pai, eu quero pizza Pai Eu quero pizza Gente, eu vou pedir pizza pra ele Porque é pizza Aqui Nossa, esse vai ser meu quarto? Nossa, não tem nenhum abajur de... Não comemos pizza? Quem não come pizza? Por quê? Por quê? Eu fui banida da minha própria casa Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Só porque eu falei que eu queria comer pizza? Desculpa, pai Desculpa, pai Gente, só porque eu não queria... Meu Deus Só porque eu falei que eu não... Eu queria pizza Desculpa, pai Não quero mais pizza Não quero mais pizza Porque pizza faz mal... Não quero mais pizza Porque pizza faz mal Nossa Gente, mas eu fui lançada longe Não quero que isso aconteça de novo, hein? Gente Ele ficou bravo real Me baniu da casa Eu vou pedir desculpa Desculpa Nossa, mas eu amo pizza Uma vez ou outra Não tem problema Nossa, gente Ele foi... Ele me baniu em forma de castigo Meu Deus do céu Eu tô muito... Muito tensa agora Meu Deus Eles têm uma cara de bravos Olha isso Ai, gente Que clima pesado É... Já que não come pizza Eu vou... Ai, mas... Gente, eu vou... Eu achei que meu quarto ia ter um abajuzinho de unicórnio Alguma coisa fofa Ai, eu vou ficar quietinha aqui, gente Eu tô começando a ficar meio mal E aí? Oi, mamãe Oi, mamãe Gente, eu vou chamar de mamãe, né? Tá gostando? Nossa, tô amando Tô amando Só que não Sim, demais Claro, tô amando Fui banida da minha própria casa Tô amando Sim, demais Só que não Só que eu não tô, né? Eu tô detestando Tá sendo horrível Tô, assim, em estado de choque Traumatizada Deixa seu quarto organizado, hein? Meu Deus do céu Mas calma Acabei de chegar Sem bagunça Tá bom Nossa, mas que povo Difícil Oi, gente Tem arma aqui Hi, hi, hi Posso pegar uma? Pegar uma Ih, gente É, vamos preparar comida Comida saudável? Ai, eu não quero comida saudável, não Fique longe Só uma arminha Não chegue perto Ai, tá bom, então Eu quero conhecer essa casa O que será que tem aqui? Ah, eu quero desenho Vou falar com a mamãe que eu quero ver desenho Quero ver desenho, mamãe Tô falando que eu quero ver desenho Hi, hi Deixa eu ligar aqui que eu vou colocar um desenho bem legal Não, minha filha Não, por quê? Apenas jornal Ah Que maneira jornal? Mas eu quero ver Por favor, mamãe Nossa Jornal Eu sou uma criança, minha filha Eu vou ver jornal Eu nem Eu não gosto Quem gosta de jornal? Pelo amor de Deus Vou falar Não pode, filho Eu ia falar Pai, faz alguma coisa Ai, gente Eu quero nem saber Eu, eu Daqui a pouco eles vão querer mudar até meu estilo Quer ver? Eu vou até perguntar Posso usar essa minha roupa mesmo, né? Quero só ver, gente Quero só ver o que eles vão falar da minha roupa Porque eu tô puro colorido aqui Certeza que eles vão implicar com a minha roupa Por enquanto, sim Menos mal Menos mal Menos mal Obrigada Depois que tomar banho O quê? O quê? Eu achei que ele ia ficar Por enquanto, tipo Base troca O quê? Tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou pular Ah Pulei Não usamos roupa Desse estilo aqui Ah Por favor Gente, eu amo rosa Como que o meu pai tá querendo Tirar o rosa de mim? Nunca venhamos Aqui pra baixo Por que que ele não pode vir aqui? Por que que tem uma cela aqui? Será que eles deixam De castigo Quem não obedece Aqui na cela? Vá Volte pra cima Pai O que é isso? Se não Se não o quê? Sai pra lá Seu maluco Você tá doido? Gente Não é nada demais Gente, eu tô começando a ficar um pouco traumatizada O que é aquilo ali? O que que é isso? Meu Deus O que que é isso? Isso aqui pra mim não é trabalho de funerária Não Só se fosse aqui Que mata as pessoas Gente Suba Eu Fazer dever Que mano é fazer dever? Quem gosta de fazer dever? Meu Deus Eu tô Eu tô traumatizada E eles colocaram no jornal Eu não quero assistir jornal não No quarto Nossa Tá bom O que que tem lá em cima? Eu sou curiosa Eu quero ver Deixa ele ali Gente Isso é uma sala de reunião Uma sala de reunião Que papéis são esses aqui? Eu sou curiosa Ih Não tem nada Tá tudo em branco Ei Aí lá vem esse pai de novo Nossa Ô cara Você é chata Enfim Que que foi agora? Aqui onde você irá estudar Mas eu quero uma escrivaninha Com coisinha Com abajur de unicórnio Mas Mas aqui não tem Cor Não Não tem Cores Eu amo as coisas coloridas Ah Sim É por isso que eu não quero Eu Quando eu crescer Eu vou ser uma artista Quando Eu vou falar com ele Mais fácil pra você aprender Quando eu Crescer Eu vou Vou ser Pintora Papai Então eu só quero uma tela De pintura Quando eu crescer Eu vou ser pintora Papai Gente Porque eu adoro desenhar E fazer arte Lógico que não Lógico que não Por que meu filho? É meu sonho Ué Por que não? Nossa gente Jamais vai fazer Essas coisas Ele tá achando Que ele é quem? Esse bonito Não terá futuro Ah Fale por você Picasso Picasso Não teve futuro Tá? Ai que cara chato Gente Tchau Não quero falar com esse pai Mais não Ai que eu me chato Ai caí de novo Ela vai me xingar Ai Ai Você vai trabalhar Na nossa funerária Deus me livre Não quero não Obrigada Não Ai gente Eu vou dormir Vou dormir Eu não quero nem comer Perdi a fome Vou dormir Vou dormir Tchau Vou nem tomar banho Porque se eu tomar banho Eu tenho que trocar de roupa Ai que droga Ele foi perguntar Se eu tinha tomado banho Vou falar que não Nem vou tomar Não Nem vou Porque se eu for tomar banho Eu vou ter que trocar de roupa Eu não quero trocar de roupa Não Nem vou Ih Gente Então vai tomar Ih gente Tô muito lascada Tô muito lascada Com essa família O que que eu fui arrumar? Gente O que que é isso? O banheiro é aberto Todo mundo vê? Deus me livre Eu tô traumatizada Se não Se não o que? Se não o que? Gente Eu tô começando a ficar um pouco preocupada Eu acho que não foi uma boa opção Não esqueça de colocar as roupas Hein Ai que saco Que homem chato Tem que ficar vestindo esse externo Mas eu não vou tirar o meu O meu O meu fonezinho Não vou mesmo Eu gosto do rosa Já tô tendo que vestir essa coisa horrorosa Tira já Não esqueça de colocar Essas mentiras Já essas fe... Fe é seu nariz Se é o seu zoreia Eu hein Vou falar pronto Pronto Falei pronto Não vou tirar meu fone Tá louco Esses zoreia Ai Tem salada no meu prato Não quero salada não Eu hein Eu falei Eu quero sanduíche Quer Ai não Se eu falar isso Ele vai me banir de novo É... Vou falar Não gosto de salada Não gosto de salada Ai salada é muito ruim Ficou bonitinha Ih Pelo menos ele deixou o fone Menos pior Tá Ô gente Eu não quero essa salada De adoção Eu vou falar que eu quero mudar Pra família divertida Eu tô muito traumatizada aqui Tchau gente Tchau Eu não quero mais ficar aqui não Já terminou Filha Vou falar que eu quero ir embora Quero ir embora Não gente Sério Eu tô meio traumatizada Se a outra for pior Ai eu volto pra essa Mas assim Embora Como assim É... Já deu Pra... Pra mim Foi ótimo Gente Assim Eu quero ver como que vai ser a família divertida Mas assim Já deu pra mim Foi... Deu não? Deu sim Vambora 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 Já deu pra mim Ei 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 nada Nem tento me banir Que eu mesma já tô me banindo Por conta própria Mamãe Mamãe É porque eu preciso ir Nós vamos reclamar lá Não Preciso ir Me ligaram Tô inventando gente Falei que me ligaram Ai Me chamaram Falar me chamaram Me chamaram Me chamaram Falar Nós vamos reclamar Me chamaram Ah sim Viu gente Tive que falar isso Desculpa Desculpa Queria ficar Mais Mas Mas iremos reclamar Mas do mesmo jeito Ai pelo meu Deus Que povo chato Falei que eu queria ficar Mas a gente não precisa nem me levar Que eu mesma vou por conta própria Porque eu tô meio traumatizada Tchau 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 Fio Não quer nem dar Tchau Eu só quero ir embora Gente Eu tô traumatizada E vocês Como vocês viveriam Vocês viveriam assim Com essas pessoas Bravas Rígidas Assim Porque eu não Eu quero logo conhecer a família divertida Gente Aquela família é maluca Se eu sei que eu quero conhecer logo A família é divertida E estão preparados Porque eu tô muito ansiosa Ai gente Que lindos Ai Eles parecem que vão ser legais Gente Eu espero Porque eu tô muito Olha que lindinha Eu tô traumatizada Com essa roupa né Ai Obrigada Gente Olha que legal O cabelo E as roupas É tudo colorido Que demais Tá tão bonitinha Fala Tô nada Tô nada Eu quero colocar Parece uma mocinha Ai eu odiei Eu gosto assim ó Só que eu tô enorme né No caso Eu tenho que colocar O meu tamanho de baby mesmo De Aqui Aqui Agora Agora Sim Não enviou nada Ai gente Agora Agora sim Agora sim Gente Acho que bugou o Roblox Não tá indo A mensagem do pai Olha Pelo menos pra mim Bugou Não sei Vamos Ai agora foi Vamos gente Eu tô muito ansiosa Meu Deus do céu Será que vai ser como Ai será como Que vai ser o carro Por favor Que não seja uma funerária Eu tô um pouco Traumatizada Ai É um carrinho Amarelo E é um carro normal Ai meu Deus Graças a Deus É um carro normal Eu vou aqui na roda Será que o meu papai Deixa Entre filhinha Papai Posso ir Aqui Ai gente Será que eu posso ir aqui Ai meu Deus Lógico Filha Eba Gente Eles deixaram Uhul Uhul Vai se divertir bastante Sim Eu tô muito empolgada Gente Será que agora Eu vou poder comer Uma comida Sem ser salada Eu tô com muito medo Se eles não deixarem Meu Deus do céu O que que vai ser de mim Ai gente Eu tô tão tensa É porque eu fiquei Tão traumatizada Com aquela outra família E eu não sei O que que vai ser de mim Como que será que vai ser a casa Uma casa normal Sem parecer Uma prisão Porque sinceramente Aquele pai Que tava muito esquisito Gente Aquele pai parecia que Se eu não obedecesse Ele iria me prender Meu Deus Eu tô meio traumatizada Ai meu Deus Como que será que vai ser Essa casa Meu Deus É tudo colorido Eu amei Gente Eu amei Meu Deus É tudo É tudo colorido É tudo lindo Tem até as árvores aqui Meu Deus Tem um parquinho Tem um parquinho Tem Uhul Tem parquinho Gente Eu tô muito feliz Tem parquinho A casa inteira Na verdade É um parquinho Meu Deus Cleusa Meu Deus Sim Fizemos pra mim Mentira Obrigada Gente Ninguém nunca fez nada assim Pra mim Eu vou falar que eu tô com fome Papai Tô com fome Eu tô com fome Ai Agora eu não sei Gente Agora eu não sei O que vai ser de mim Ai Eu vou sentar aqui Com a minha mamãe Então vamos comer Ai gente O que eles oferecerem Eu como Porque eu tô com tanta fome Que é pizza Mentira Pizza Sanduíche Meu Deus do céu Eu tô Eu tô no sonho Vou lá pegar Eu quero Pizza Meu Deus Eu tava com tanta vontade De comer pizza Meu Deus do céu Meu Deus Cleozinha Cleozinha Cleozão Ai que emoção Gente Ai que emoção Ai ele é tão bonzinho Ele é tão simpático Gente Olha a mamãe Que menina boa Sabe Eu tô Eu tô tão empolgada Tô doida Pra brincar logo Gente Eu quero brincar Eu quero me divertir Ai eu quero ir no parquinho Depois eu vou no parquinho Quero nem saber Ai obrigada Obrigada Papai Gente eu tô com medo Da roupa Não tá legal Ai eu tô comendo pizza Papai Papai Essa roupa Tá legal Eu tô perguntando Ah ele me deu permissão Papai Essa roupa Tá legal E aí gente Será que ele vai gostar Da minha roupa Eu tô um pouco preocupada Os outros lá Não Não tá legal Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu vou ter que vestir Aquelas coisas Aquela roupa preta De novo Toda Nossa Toda séria De cara de brava Por que não Pode colocar Uma bem mais colorida Meu Deus Uhul Eba Eu amo colorida Eu amo colorida Então eu vou Vou colocar Ai gente Eu tô muito empolgada Ele é muito fofo A minha mamãe E eles são muito fofos Calma Deixa eu colocar Uma blusa então Colorida Pra 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 ser uma Eu sou uma menina Boba e diente Ai gente Será que isso aqui Vai ficar legal É bem parecida Com a da mamãe Ai eu tô tão feliz Eu tô tão empolgada Acho que o short Eu vou deixar Vou perguntar Mamãe E aí Mamãe O O que você Achou Filhinha Ele tava brincando Tá Eu sei Ele é divertido Ele fica brincando Com tudo Ai gente Pode colocar a roupa Que mais Senti confortável Ai Eu amo Poder ser eu mesmo Achei você linda Obrigada Mamãe Alguém nunca me elogiou Assim Eu quero brincar Vou falar pra ela Brincar comigo Mamãe Cadê Mamãe Brinca Comigo Tá igual a mamãe Sim Ai ela é tão Fofinha Tão simpática Brincou sim Filha Uhul Eu vou brincar No parquinho Meu Deus Eu tô vivendo um sonho Eu tô vivendo um sonho Só pode Ai era pra eu ter passado Por ali Errei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu e a mamãe Uhul Eu nunca tive uma mamãe Que brincasse comigo Uhul Ela é muito legal Gente Ela é muito fofa Ela é muito Ela é muito divertida Ai 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 Quase que eu caí Eu vou no escorregado Ai mamãe Aqui é muito bom Tome cuidado Hein Pode deixar Eu quero ver meu quarto É Quero ver Meu quarto Mamãe Acho que ela ia falar Que não queria Que eu me machucasse Mas eu não vou Eu quero ver meu quarto Opa Vamos lá Ai gente Eu quero ver meu quarto Ai eu tô com medo Será que vai ser um quarto Todo sem graça Eu tô com medo Juro pra vocês Que eu tô um pouco com medo Ai meu Deus Ai meu Deus É onde que é Ai tem Tem muitas opções Tem muitas opções Meu Deus As camas tão coloridas É meu sonho Ai Esse aqui é o do papai da mamãe Esse é o meu Ai Que lindo Que lindo Gente Eu amei Que fofo Nossa Gente É perfeito Olha isso E tem uma vista Tão boa Eu já Quando eu vou dormir Eu fico encolidinha Aqui dentro Ficaremos pertinho Ah Eles ficam preocupados Então fica pertinhos Ah Muito obrigada Mamãe Gente A minha mamãe É muito fofa Eu tô muito feliz Aqui é o banheiro Ai Tem o tobogã Pertinho também Sério Tem os brinquedos Aqui Meu Deus Eu não acredito Meu Deus Eu fui Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Gente Isso foi muito legal Isso foi muito legal Ai Gente Eu vou abrir a geladeira Vou perguntar Se ela Mamãe Posso Posso pegar Algo Na geladeira Espero que se divirta Ai meu Deus Gente Foi muito legal Eu não sabia Que tinha Um negócio Lógico Fique à vontade Eu queria Era sorvete Deixa eu ver Se tem sorvete Tem sorvete A casa é azul Tem sorvete Eu não acredito Tem sorvete Tem sorvete Tem sorvete Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem sorvete Tem tanta tempo Que eu não como um sorvetinho Sim Ai Eu quero um sorvetinho Peguei um sorvetinho Deixa eu fechar aqui a porta Ai Gente Será que Compramos pra você Obrigado Mamãe Obrigada Obrigada Ai Meu Deus Que fofinhos Sério Meu Deus Eles são tão especiais E tão fofos Comigo Gente Eu tô muito empolgada Meu Deus Eles são Eles são uns pitiquinhos Comigo Olha meu papai Será que ele não quer sorvete Deixa eu ver se o papai Quer sorvete Peraí Papai Você quer Sorvete Que eu vou dividir O meu sorvete Com o meu papai Ai meu Deus Eles são tão fofinhos E legais Aceita hein filha Ai Então toma sorvetinho Papai Hihi E a mamãe 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 Você também Quer Está muito bom Ai meu Deus Eles são tão fofinhos Comigo Sério Eles são os melhores papais Que eu já tive No mundo todo E eles são incríveis A mamãe Aceita também Ai Eles são tão educados Sabe E tudo de uma forma Tão divertida Eu acho que eu não posso Não preciso nem responder Com qual família Eu quero ficar né E ai Que que vocês acham Que eu vou querer ficar Com a outra família Ou com essa Qual que vocês Escolheriam Comentem aqui pra mim Que eu quero saber Qual família Você iria querer Qual que seria A família Perfeita Pra vocês Eu vou falar Que eu vou ligar Pra adoção Vou ligar Para a Adoção Vou falar Que eu vou ligar Pra adoção Gente Será que eles vão Se assustar Beleza Filhinha Ai Eles são tão fofinhos Eles nem preocuparam Os outros lá Ficaram bravos Comigo Lembre-se Ai meu Deus Do céu Ai Cleusa Lembre-se Lembre-se O que Ih Lá vem Lá vem Escolha O que você achar Melhor Tá bom Papai Gente Eles me deixaram Livres Pra eu poder Escolher O que eu quisesse Não precisa Nos agradar Não Mas eu 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 Realmente Estou muito feliz Agrade É você Acho que ia falar Primeiro Primeiro É Nossa Os outros lá Falaram que ia Reclamar Que ia fazer Um monte de coisa E gente Qual você Escolheria A família Rigorosa Ou a família Divertida Porque olha Sinceramente A minha resposta Vocês já sabem Oi Tudo bem Eu estou querendo ligar Pra avisar Que eu quero ficar Com a família Divertida Foi a melhor família Que eu já encontrei Na minha vida Eles são incríveis Eles são maravilhosos Os outros Sinceramente Não servem Pra ser pais Eles são Péssimos Mas Tudo bem É isso Eu estou passando Pra avisar Que eu vou ficar Oficialmente Com a família Divertida E agora eu vou dar A notícia Pra eles Tchau Ai meu Deus Será que eles vão Ficar felizes Ai eu vou dar Um sustinho Neles Vou falar E ai filha Papai E mamãe Muito obrigada Por tudo Mas Eu falei assim Muito obrigada Por tudo Mas Ai gente Ai que pena Calma Eu não terminei Calma Eu não terminei De falar Nós que agradecemos Ai ele soltou Fofinho Ele soltou Opa pode falar Vocês serão Oficialmente Meus papais Vocês serão Oficialmente Meus papais Sério Sim Ai gente Uhul Gente Foi a melhor escolha Que eu pude fazer Sinceramente Foi incrível Foi maravilhoso Foi tudo de bom Foi muito bom Foi Tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito feliz E gente Eu amei Porque assim Eles foram incríveis Comigo Do início ao fim E agora Não vai ter fim Mais não Porque eu vou morar Com eles Vamos nos divertir Bastante Sim E gente O outro lá Na outra família Não é que eles São ruins pessoas Mas eles Eles não são legais Entendeu E eu quero ficar Com essa família Eles são incríveis Eles são maravilhosos E eu tô muito feliz Então é isso Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se divertido Comentem ideias De quais famílias Entre um ou outra Qual que eu devo escolher Mandem ideias Sugestões aí Nos comentários Para mim Amo vocês E até o próximo vídeo Um mega beijo Aqui da Vico Baby Da família divertida Porque agora Eu sou oficialmente Da família divertida E é isso Xucrutis da minha vida Um mega beijo Aqui da Vico Baby Se inscreve no canal Deixa o like E bora bater a meta De 300 likes Tá bom? Amo vocês Xucrutis Fui!